Música Programa Uma Palavra de Fé e Esperança Tudo bem querido, querida? Bom dia, estamos mais uma vez com o nosso programa Uma Palavra de Fé e Esperança E desejamos e oramos a Deus que esse programa seja importante para a sua vida Possa trazer enriquecimento espiritual para a sua vida Hoje nós estaremos falando sobre missões, estaremos falando sobre música E o programa vai ser muito especial neste dia E desejamos mais uma vez que ele seja uma bênção muito grande para você Está conosco aqui mais uma vez o nosso irmão reverendo Zé Rodrigues Que é aquele que cuida da parte missionária da nossa igreja E hoje ele vai estar compartilhando alguma coisa do nosso trabalho missionário como igreja Tudo bem reverendo? Tudo bem reverendo Luiz Carlos Nós ansiávamos por este momento de podermos continuar compartilhando E agora então falando do trabalho que a igreja faz mais diretamente E aí, o que você pode apresentar para os nossos assinantes em relação ao nosso trabalho missionário? Reverendo, a igreja realmente tem uma tradição em participar do trabalho missionário Em realizar, em sustentar, em orar E nós trouxemos algumas informações do que a igreja tem feito Nós temos aí 12 missionários alistados Temos também uma congregação no Chile Que está também na nossa lista de desafio missionário E temos também a missão Portas Abertas Que é uma missão que atua em mais de 50 países pelo mundo afora Dentre todos esses nomes Nós temos três que atuam diretamente aqui dentro do Brasil mesmo Quem são esses que atuam no Brasil? Nós temos aqui o missionário Joel Veríssimo O missionário Norval E também nós temos um missionário que está a serviço de uma agência aqui dentro do Brasil Ainda que ele seja itinerante Ele possa prestar serviço em outros lugares Mas que é o Leonardo Então ele também está aí à disposição dessa obra O Maurício Rolim, ele trabalha no Uruguai com a família, né? Isso, o Maurício Rolim E o missionário que você falou, um dos missionários que você falou que trabalha no Brasil Não me lembro, não recordo o nome Ele trabalha com tribo, nas tribos indígenas Com tribo, exatamente Isso, certo É o missionário Norval, trabalha no Maranhão, com a tribo Ajar No caso é uma missão, apesar de ser dentro do Brasil, a gente chama de missão transcultural É, missão transcultural, certo E até mesmo o missionário Joel Veríssimo, que trabalha com a missão Caioá Caioá, que também trabalha Que é ali em Mato Grosso, com os índios Isso, certo E praticamente todos eles, a igreja, ela dá alguma ajuda missionária, algum sustento missionário É, nós temos aí Ajuda financeira no caso, né? Isso, é Nós temos aí um missionário, reverendo, que ainda está somente na nossa lista de oração Nós queremos chegar, né? A atender esse desafio de contribuir financeiramente também E a congregação do Chile, ali em Maipu Nós, por enquanto, estamos somente orando Mas já está tudo acertado Se Deus assim nos permitir, a partir do ano que vem Queremos também contribuir financeiramente Então, nós temos aí esse grande desafio, né? Inclusive com missionários em outros países da América do Sul Nós temos três, além do Brasil aqui Nós temos também quatro na África Que bom E temos um na Europa e dois na Ásia E essa missão, portas abertas, que é uma bênção aí internacional Nos países perseguidos Isso Reverendo, a gente agradece Até lembrando, a semana retrasada, a nossa igreja teve o missionário Albano, né? Que ele estará indo para o Afeganistão E foi algo muito maravilhoso o testemunho que ele deu Compartilhar que ele deu para a nossa igreja Foi sim A gente agradece mais uma vez a sua participação muito instrutiva para nós E agora nós vamos ficar com um clipe musical Falando sobre essa questão de missões É manhã pescador Já se lança no mar Pra pegar os pescados Pra ganhar os trocados Para se sustentar Só o ação com suor Céu e céu, mar e mar Quando enfrenta perigo Logo lembra do amigo Que não pode voltar Meia volta se faz Não dá pra retornar João, eu estou sob a dor Surge o medo e o temor E esquece da dor E esquece do pão E esquece o metal Sabe que de sua vida Se Deus não der guarida O que vem é fatal Pois se a vida é não frágil Toda esforço é fracasso Só Deus tem solução Amanhã pescador Já se lança no mar Pra pegar os pescados Pra ganhar os trocados Para se sustentar Só o ação com suor Céu e céu, mar e mar Quando enfrenta perigo Logo lembra do amigo Que não pode voltar Meia volta se faz Não dá pra retornar Só meu sol, só meu cor Surge o medo e o temor E esquece da dor E esquece do pão E esquece o metal Sabe que de sua vida Se Deus não der guarida O que vem é fatal Pois se a vida é não frágil Toda esforço é fracasso Só Deus tem solução Nós vamos para o comercial Voltamos já Programa Uma palavra de fé E esperança Música 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 Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nossa escola é conveniada ao sistema positivo de ensino e através dele os alunos potencializam seus conhecimentos com o que há de melhor em material didático e professores qualificados. Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, uma escola baseada em princípios cristãos. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Estamos de volta agora com o Edmilson Félix, que nós chamamos cariosamente de nosso consultor de música. E ele vai estar compartilhando conosco hoje sobre algumas coisas sobre música, sobre o livro que ele trouxe para nos apresentar. Tudo bem, Edmilson? Tudo bem, pastor Luiz? De novo, quase que eu te chamo de reverência. Rapaz, essa moda pega. É um bom prazer estar novamente aqui falando de música, falando de musicalidade, falando de adoração e esse tema tão importante em nossas vidas. Não vivemos sem música, não é, pastor? A gente tem sempre dito aqui que a nossa vida é musical e já a Bíblia já nos ensina desde cedo que cantar ao Senhor um cântico novo e os louvores. É bom cantar ao louvor ao Senhor. Mas o que você tem para os nossos assinantes? É esse livro aqui, A Música Dentro e Fora da Igreja. É do Atilano Muradas, ele é bacharel em teologia em Brasília, é conferencista, é músico, ministro de louvor. Ele trata com a gente aqui a música dentro e fora da igreja, conselhos e dicas, bandas, cantores, música com as crianças. Existe música profana, música cristã, ministrar versus conduzir louvor, onde e como empregar música instrumental e outros temas que ele nos traz. Por quê? Ele já disse que desde todos os primórdios a música é parte integrante da transformação do mundo. Em guerras, música entretenimento, músicas de guerra, de canções para animar a tropa e todos os movimentos também que a gente pode ver ao longo dos séculos. Você tem uma música, você tem um tema, enfim, a música é presente. Ele nos faz o parâmetro entre música cristã, música da igreja e música fora da igreja. O que continua sendo um tabu. É um tabu. O músico cristão pode tocar no mundo secular. A música instrumental, que é composta, sem letra, pode se tocar dentro da igreja. Então a gente tem alguns tabus que ele traz uma luz e nos traz aqui um manual prático para a gente entender. Mas simplesmente ele vai nos dizer que a Bíblia, que seja o árbitro realmente, a paz do Senhor, que seja o árbitro. Aquilo que te dá paz, aquilo que te faz pensar, que não te afasta de Deus. Então a gente pode fazer esse parâmetro por aí, provar em vídeo. Você falou até um tema interessante aí, a questão da igreja, de música adoração ou animação. O que muitas vezes a gente vê é muita... a gente parece um auditório do Chacrinha, né? De se tentando animar o povo em vez de se adorar, de induzir em vez de conduzir. Ele trata dessas situações todas no livro. Também trata dessa situação. Porque a gente pode ver que muitas pessoas, como o senhor falou, realmente querem que o público interaja, que o público reaja a alguns atos instrumentais, atos vocais e não com o clima que tem que o ministério conduzir. Então a gente sempre diz no ministério que vamos ensaiar para conduzirmos um instrumental para que o povo adore e não induzir o povo à adoração, a gestos e a situações que sejam comuns ou que sejam moda em certo momento. Então a adoração é pessoal e nem todo mundo que está aqui no banco hoje vai ter o mesmo intuito de quem veio semana passada. Você não vai dizer se pode ou se não pode, né? Se pode ou se não pode? Não, a gente tem alguns temas importantes serem abordados, pastor Luiz. E, por exemplo, música cristã é música profana, a música na igreja, a música brasileira na igreja. Como que você faz esse parâmetro? Sul, Nordeste, Sudeste. Só o poder de Deus é um samba e pode tocar no pós. E algumas igrejas de história é que isso dá zebra, hein? Pois é. Há pouco tempo atrás a gente podia bateria na igreja. Então tem várias questões a serem abordadas nesse livro. Certo. A música cristã dentro e fora da igreja, a música dentro e fora da igreja, Atilano Muradas. Tá bom. Já, então, qual é a sua dica de música agora? A dica de música agora é a música de adoração, porque é a hora, né? Então, vem essa hora de adoração, a música do Vineyard, porque o Pai procura os adoradores, que adoram espírito, em verdade, e não será somente aqui, né? Muito bem. Sempre se superando. Então, é isso aí. Sedele-se. Sedele-se. Quando eu busco, eu ouço a Tua voz. Não posso descrever tudo o que é escravo, mas que eu amei. Amigo, Tu és mais do que eu posso expressar, Tu és para mim. Tua graça não me faltará, Teu amor me restaurará, Me alegro em Ti. Eu quero adorar-te, meu Rei, em Tua presença. Me oferecerá, me oferecerá, Me oferecerá, E ao Te convivar, Não posso descrever Tudo o que és pra mim Mais que um amigo tu és Mais do que eu posso expressar Não és pra mim Tua graça não me faltará Teu amor me restaurará Me alegro em ti Me alegro em ti Mais que um amigo tu és Mais do que eu posso expressar Não és pra mim Tua graça não me faltará Teu amor me restaurará Me alegro em ti Quente 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 Mais que um amigo tu és Mais do que eu posso expressar Tu és pra mim Tua graça não me faltará Teu amor me restaurará Me alegro em ti Me alegro em ti Tua graça não me faltará Tua graça não me faltará Tua graça não me faltará Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nossa escola é conveniada ao sistema positivo de ensino e através dele os alunos potencializam seus conhecimentos com o que há de melhor em material didático e professores qualificados. Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Uma escola baseada em princípios cristãos. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança Querido e querida, eu gostaria de compartilhar com você hoje sobre um texto que se encontra em Atos capítulo 4, verso 12, dito pelo apóstolo Pedro. Ele diz o seguinte, A característica, querido e querida, fundamental do cristianismo, do evangelho, É que ele vai de encontro ao que a gente chama hoje de politicamente correto. O que esse texto chama a nossa atenção, o que o apóstolo Pedro quer frisar, é que há uma exclusividade do cristianismo. O cristianismo, ele requer uma exclusividade. Então, Pedro, ele diz que não há salvação em nenhum outro. Então, Pedro diz que o único meio de alguém ser salvo, de alguém se relacionar com Deus de forma correta, é através da pessoa de Jesus. Isso choca muitas pessoas. Muitas pessoas acabam dizendo que o cristão, que o crente, que o evangélico, é alguém soberbo, radical. Mas é a palavra de Deus que coloca essa própria radicalidade. O Senhor Jesus diz o seguinte, Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não a junta, espalha. Então, o que Pedro está dizendo é sobre a centralidade de Jesus. Por isso ele diz, e não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O que o apóstolo Pedro está dizendo, de uma forma bem clara, bem enfática, bem radical, é que a única maneira da pessoa encontrar salvação, a única maneira da pessoa ter um relacionamento correto e perfeito com Deus, é através de Jesus. Por isso o Senhor Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Apóstolo Paulo vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, todo aquele que buscar o Senhor Jesus, será salvo. Por que Pedro diz isso? Porque Pedro experimentou a salvação, a libertação que há em Cristo Jesus. E ele pôde, então, falar de experiência própria, que a única pessoa que foi capaz de mudar radicalmente a sua vida foi o Senhor Jesus. Apóstolo Paulo vai dizer que ele era o principal dos pecadores, que ele perseguiu a igreja, em que ele afrigiu os cristãos, mas ele foi transformado, foi mudado, foi resgatado pela graça salvadora de Jesus. Então, quando a Bíblia diz que de forma extremamente exclusiva, de que só podemos chegar a Deus através de Jesus, é porque a Bíblia, em primeiro lugar, ela é a palavra de Deus. E em segundo lugar, ela expressa a experiência de homens que conheceram, que andaram, que experimentaram Jesus na vida. O que nós queremos dizer para você hoje é que a única maneira de nós podermos encontrar salvação, a única maneira de nós podermos encontrar uma resposta para nossas vidas, para o nosso futuro, é através da pessoa do Senhor Jesus. E nós queremos desafiar você a experimentar isso. Só há uma maneira de você saber se isso é verdade ou não, é experimentando a Jesus. Não há outro jeito, não há outra maneira. Somente experimentando. Vinde a mim, todos vós estás cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus convida a gente para experimentá-lo. E você pode experimentá-lo. E eu tenho certeza, se você for a Jesus, você vai descobrir essa verdade que o apóstolo diz, que somente Ele é capaz de mudar a nossa vida, é capaz de mudar a nossa história, é capaz de nos tocar de tal maneira que a gente o conheça e o experimente de uma maneira que nunca o experimentamos. Então, neste dia, eu queria te convidar a você se abrir para Jesus, a você ir até Ele, a você deixar que Ele entre na sua vida. E você vai dizer, como o apóstolo Pedro, não há salvação a não ser em Cristo. Vamos orar? Obrigado, Pai. Porque, no mundo de meias verdades, de mentiras inteiras, no mundo em que a verdade é questionada, a sua palavra vem expressar a pura verdade. No mundo em que se diz que há diversos caminhos para se chegar a Deus, a sua palavra diz que o único caminho de se chegar a Deus é através do Senhor Jesus. e nós queremos pedir que esse que nos assiste seja capaz de entender isso pelo teu Espírito, seja capaz de entender que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, que se invocarmos o nome do Senhor, nós seremos salvos, encontraremos libertação, resposta para nossas vidas. Eu quero pedir que o nosso assinante, esse que nos assiste nesse momento, possa ser impactado pela tua palavra, possa compreender esse mistério maravilhoso que é o Senhor Jesus, Senhor nosso e Salvador nosso. Toca na vida dele, mude a vida, é o que pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos agradecer por você ter estado conosco até agora e queremos convidar a você para estar conosco em nossa igreja, aqui na Igreja Proibiteira de Cabo Frio, na Rua Estocolmo nº 6, Jardim Olinda, São Cristóvão. Queremos convidar a você participar das nossas celebrações aos domingos às 9 horas da manhã e às domingos às 19 horas, como também no meio de semana, terças e quintas-feiras às 20 horas. E também ali na nossa igreja, no Peró, na Rua Rio de Janeiro, nas nossas celebrações, aos domingos às 9 horas e aos domingos às 19 horas. Foi muito bom ter estado com você, cremos que Deus abençoe a sua vida, nos visite e Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida em nome de Jesus. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança